E ó, tem um outro mistério, desde o início da manhã pra polícia, tá? Enche a tela com a imagem desse gol. Novinho, gente! Mas novinho, novinho, novinho! E ele foi parar na linha ferra, ali no Santa Fé, no conjunto Santa Fé na Zona Norte. Do nada, acordaram ali os moradores, olharam pra linha ferra e tava ali caído, ó. Esse gol aí, de perna pro ar, sem as quatro rodas, e aí chamaram a polícia, né? A primeira providência é chamar a polícia. A polícia pegou a placa e foi levantar. Curiosamente, ó, presta atenção. Ah, Juliano, isso é produto de roubo, de furto? Não! Não consta, pelo menos. Não tem nenhum boletim de ocorrência. Ninguém foi lá registrar, ó, furtaram meu carro, roubaram meu carro. Por isso, a polícia trata isso como um mistério. Como é que esse gol foi parar lá? De quem é esse gol? É verdade! Novinho assim! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Zerinho! É, gente, é verdade! Olha o gol aí! Como é que foi? Ele caiu lá de cima? Ele foi empurrado? Você não copotou, não, ó! Tinha alguém dentro dele na hora? Vamos acompanhar essa reportagem e, na sequência, a gente fala mais disso. Você sabe de quem é esse gol? Sabe de quem é? Pode mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? Eu conto com você pra gente esclarecer esse mistério. A própria polícia trata isso como um mistério. 9921-0893. Enche a tela com o Gol Misterioso! Uma situação completamente inusitada. A nossa equipe foi chamada aqui na zona leste de Londrina, próxima do Morro do Carrapato, como é conhecido. Isso porque, dá só uma olhada, um carro foi encontrado aqui, tombado, aliás, capotado, né, completamente, do lado aqui dessa linha do trem. E um morador ligou e fez uma denúncia anônima aqui pra nossa equipe, que correu pra cá, verificar essa situação. Olha só, o carro tá aqui dessa forma e sem as quatro rodas, que supostamente teriam sido levadas. Mas por que que esse carro foi parar aqui? A nossa equipe entrou em contato com a polícia e passou as placas do veículo. Apesar de checadas, não consta nada lá na polícia. Ninguém deu queixa de que o carro teria sido furtado ou roubado. Mas por que então esse veículo, que aparentemente está novinho, parece até ser do ano, né, parece ser um carro tirado aí na concessionária ainda em 2018, e estaria fazendo aqui desse jeito, capotado, sem as rodas, com as laterais amassadas, e ninguém iria reclamar da situação, nem vir buscar o carro? Então, essa pergunta é o que fica. Por que será que esse carro tá assim, desse jeito aqui? A gente ainda não sabe responder. Primeira vez que viu a história dessa aí. Primeira vez. O que que você achou? Ah, eu bebo, né? Cara, bebo... Meio esquisito, né? Meio esquisito. Agora, você imagina a hora que ele acordar. O que que o senhor acha que ele vai pensar? Ah, vai tomar um prejuízo e ele vai arrepender do que fez. É, né? E o mistério do gol capotado parece que, aos poucos, vai sendo revelado. O jogador que veio conversar com a gente enquanto a reportagem era produzida, não quis dar entrevista, mas disse que viu o que tudo aconteceu. Segundo ele, o motorista desse carro teria vindo andando por aqui, ó, pela parte lateral da linha do trem e perdeu o controle do veículo. Ao chegar aqui, capotou o carro, desceu aqui desse veículo gol e, segundo, esse morador que não quis se identificar, ele teria descido do carro completamente embriagado. Subiu por aqui, passou pela linha do trem, passou pelo barranco e foi embora, deixando o carro para trás, é claro que, depois disso, as rodas do veículo teriam sido furtadas. Mas o carro, então, teria sido capotado aqui pelo próprio dono, segundo as informações desse morador. Agora, a pergunta que fica é, quem seria esse motorista? Onde ele estaria agora, nesse momento? Se a história for mesmo verdade, quando ele acordar, vai ter mesmo uma tremenda dor de cabeça. Mistério! Eu estou aqui com os dados, gente, através da placa que o nosso Marcião levantou aqui. Esse carro realmente é do ano, tá? O Buganza, no começo, falou assim, ai, parece ser um carro do ano. Realmente, ó, 2018, 2018, ou seja, ele é modelo 2018 e ano 2018, tá? Cor prata, registrado aqui em Londrina. E tá aqui, ó, importante mostrar aqui em cima, vou mostrar pra vocês, só esse trechinho aqui, ó, onde fala aqui, ó, sem restrição, sem restrição, sem registro de alerta de roubo ou furto, tá? Isso aqui é o sistema do Detran. Então tá aí, gente, nesse caso aí, tudo indica que foi realmente isso que contaram os moradores ali pro Buganza, tá? Possivelmente o próprio dono bateu, mas é aquela coisa, né, ele? Tava de que jeito também pra não querer pegar esse carro depois? Será que tava mais pra lá do que pra cá? Porque eu acho que ele ficou com medo de alguém ver que ele tava lá, né? Tava de que jeito também pra não querer pegar esse carro, né? Tava de que jeito também pra não querer pegar esse carro, né? Tava de que jeito também pra não querer pegar esse carro, né? Tava de que jeito também pra não querer pegar esse carro, né? Tava de que jeito também pra não querer pegar esse carro, né? Tava de que jeito também pra não querer pegar esse carro, né? Tava de que jeito também pra não querer pegar esse carro, né?